A número 9, aí sim, né? A número 9 talvez seja uma questão um pouquinho mais difícil. Pessoal, olha só. O ponto e vírgula é empregado nas linhas 7 e 8 para isolar elementos de uma enumeração em que seus segmentos já tenham contém termos isolados por vírgula. O que ele quis dizer com isso? Pessoal, normalmente o ponto e vírgula é utilizado para separar termos que já tenham vírgula em seu interior. O que é isso, professor? Como assim? Veja bem essa frase aqui, olha só. Os alunos trouxeram os doces. Olha só quando eu digo, os alunos trouxeram os doces, os professores, os salgados. Veja que aqui, por que eu usei o ponto e vírgula? Eu tenho duas frases aqui. Uma frase, os alunos trouxeram os doces. E a outra frase aqui, a outra oração, né? É os professores trouxeram os salgados. Veja que eu tenho aqui essa vírgula, pessoal. É o que a gente chama de vírgula vicária. Léo, o que é a vírgula vicária? A vírgula vicária é a vírgula que é utilizada para indicar a omissão de um verbo. Eu já tenho o verbo trazer aqui, olha. Para que eu vou escrever de novo? Eu substituo por uma vírgula. Fica muito mais fácil, fica muito mais tranquilo. Então, os alunos trouxeram os doces, os professores trouxeram os salgados. E aí, você vai ter ali o verbo trazer de forma implícita. Certo? O verbo trazer ali de forma implícita. Então, eu tenho uma vírgula ali. Para indicar a omissão daquele verbo. Mas a questão é sobre o ponto e vírgula. E por que eu usei aquele ponto e vírgula ali? Pessoal, o ponto e vírgula normalmente é usado isso para separar termos. Eu estou separando as duas orações. Sendo que na segunda, eu já tenho vírgula dentro. Então, fica mais claro se eu fizer a separação com ponto e vírgula. Porque se eu colocasse só a vírgula ali, ficaria estranho. Os alunos trouxeram os doces, os professores e os salgados. Parece que os alunos trouxeram os doces, os alunos trouxeram os professores e os alunos trouxeram os salgados também. Entendeu? Então, a frase fica ambígua. Então, o ponto e vírgula serve para que você dê mais sentido, mais clareza ao seu texto. Está entendendo? Coisa linda, né? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui e entender onde que estão esses... Né? Está aqui, ó. Existe um ponto e vírgula aqui. E existe um ponto e vírgula aqui. E vamos ler, como você já sabe, lá do início, né? A expansão da aplicação por parte do Poder Judiciário de medidas e penas alternativas. A realização de mutirões carcerários pelo Conselho Nacional de Justiça. A melhoria do aparato preventivo das corporações policiais e a melhoria das condições sociais da população são fatores significativos na diminuição da taxa. Bom, vamos ver o que ele quer que eu já não lembro mais o que ele pediu, né? Ele fala que o ponto e vírgula é empregados nas linhas 7 e 8 para isolar elementos de uma enumeração em que um de seus segmentos contém termos isolados por vírgula. Vamos ver? Aqui. E ele diz o seguinte. Olha só. Acredito que sim, né? Olha só. A expansão da aplicação... Olha só. Ele está isolando esse termo aqui. Olha aqui. Acho que vai ser certo o gabarito, olha. A expansão da população... Olha a vírgula aqui, ó. Vou separar a vírgula de azul. A expansão da aplicação por parte do Poder Judiciário de medidas e penas alternativas, a realização de mutirões carcerários pelo Conselho Nacional de Justiça, a melhoria do aparato preventivo nas corporações policiais e a melhoria de condições sociais da população são fatores significativos. Queridos, veja que aqui, olha só que interessante, pegar o vermelhinho de volta. O que é que são fatores significativos? Olha só. Tudo isso aqui... A expansão da aplicação de medidas e penas alternativas, a realização de muitos mutirões carcerários pelo Conselho Nacional de Justiça, a melhoria do aparato preventivo das corporações e a melhoria das condições sociais da população são fatores. Tudo isso é o sujeito do verbo são aqui, ó. Tudo isso. A expansão, a realização, a melhoria e depois a melhoria. É a expansão da aplicação, a realização, a melhoria do aparato e a melhoria das condições. Tudo isso é o sujeito do verbo. Só que eu coloquei um termo entre vírgula ali dentro desse sujeito, tá vendo? Então, se eu não separo os núcleos do sujeito, expansão, realização, melhoria e melhoria por ponto e vírgula, se eu não separo ali por ponto e vírgula, a frase ia ficar muito difícil de ser entendida. Porque você iria confundir a função da vírgula. Porque aquela vírgula ali, as primeiras vírgulas ali, estão isolando por parte do poder judiciário. Certo? Já o ponto e vírgula estão separando os núcleos do sujeito, que é separar elementos de mesma função sintática. Então, o ponto e vírgula ali foi utilizado, sim, para separar uma enumeração. Eu estou enumerando os fatores que foram significativos, né? A expansão, a realização, a melhoria. Estou enumerando isso. E esses segmentos já têm vírgula em seu interior. Queridos, o gabarito é certo, sim. Olha que questão interessante. O gabarito é certo, tá? É uma enumeração e já há vírgula ali dentro. Correto? Essa era uma questão mais difícil.